Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Eu estou sempre pensando em apagar daquilo que eu venho Sempre pensando em mudar daquilo que eu sou do reino A noite, a luz do meu quarto, eu não quero apagar Aqui você, outro peço da escada, onde chega? Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou Carro inteiro do universo, do reino que eu sou O meu egoísmo é tão egoísta E o auge do meu egoísta é querer ajudar Mas eu não sei, eu nasci pra querer ajudar Pra querer consertar o que não pode ser Eu não sei, eu nasci para isso Eu nasci para o início de tanto tempo Apoio do universo é o que eu sou Apoio do universo é o que eu sou Apoio do universo é o que eu sou Eu sou o que eu tenho de mim Olha o perdedor Apoio do universo é o que eu sou